No Santa Maria tem casa pra alugar, tem casa pra vender. A rua em Sergipe, onde mais se vende casa, onde mais se vende imóvel. Agora. Olha, eu vou mostrar pra vocês hoje uma rua situada no bairro Santa Maria, aqui lá no Paraíso do Sul. Essa é a rua que tem mais casas para alugar e vender. Não sabemos porquê, mas é assim, olha ali. Vende ou troca. Aqui, olha ali, aquela outra tá pra vender. Casa para alugar, nós vamos subir agora essa rua e vocês vão ver o número de placas de casas para alugar, casas para vender. E a gente vai querer saber o porquê dessa oferta imensa. Olha ali, outra casa para vender. Por que tem tanta casa pra vender e alugar? Ah, é a bandidagem, né? Os roubos. É isso? É. Muita coisa. E essa poeira também? Também, pós, rua tudo cheio de buraco. É tudo, olha, com a situação. É muito buraco, tá aí, ninguém aguenta, né? É um absurdo. O prefeito não faz nada, ninguém faz nada. Por mais que a gente que é mim, suba e desça aqui na rua 37, no Paraíso do Sul, não deixa de ver as plaquinhas. Vendo, tá ali, vendo mais uma. Um dos motivos que as pessoas colocam as casas para vender e alugar aqui na rua 37 é esse aqui, olha. Os carros, quando passam, deixam este rastro de poeira que invade as casas. E quando está chovendo, isso aqui se transforma num imenso lamaçal. Não é de agora, é de muito tempo. A prefeitura tem conhecimento, mas infelizmente não faz nada pelo povo da rua 37, no Paraíso do Sul. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.